Se você tá querendo spoiler sobre o novo álbum da Anitta, pode continuar nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Recentemente a Anitta não só liberou o funk rave, o clipe e a música, como também foi numa live e soltou algumas prévias do novo álbum dela. Basicamente, o que a gente tá sabendo por enquanto é que o novo álbum da Anitta vai retornar ao estilo que ela utilizava no início da carreira. Então vai ser cheio de funk. Ela vai usar alguns samples de funks antigos, ou seja, ela vai usar alguns toquinhos de umas músicas antigas nas músicas novas dela. Outra coisa que a gente já sabe é que a cantora já tem sete clipes gravados e tá gravando mais um. A Anitta disse que eles vão ser lançados em um período bem próximo porque eles juntos contam uma história tanto de looks quanto de narrativa. Apesar de que as pessoas sempre falam que a Anitta tenta representar o Brasil em suas músicas, ela corrigiu dizendo que não vai mostrar o Brasil como um todo porque isso não era nem possível em um álbum. Ela disse que vai mostrar a experiência de vida dela, principalmente a sua adolescência ali no Rio de Janeiro. Outro spoiler é que o álbum vai ser repleto de músicas em espanhol e inglês. E a Anitta também vai contar com a participação do Sam Smith. Por último, mas talvez o mais importante, é que ela já confirmou que vai ter uma turnê não só pelo Brasil como pelo mundo. A Anitta também vai ter uma turnê não só pelo Brasil como 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 pelo Brasil.